Analisando materiais escolares. Pesado, difícil de carregar, mas indispensável para quem estuda mais matéria. Viam com uma página de adesivo que a gente nunca usava porque estava esperando um momento especial, por ilusão. Gente, faça um momento especial hoje, use seus adesivos. O tempo a gente passou a usar fichário, que é muito mais prático, você pode reorganizar as páginas. A pessoa ia estudar triste, o caderno é ruim, você não consegue destacar as folhas. Esse é um lápis levemente flexível e todo mundo já quebrou um envergando ele. Uma ótima ideia para você não precisar levantar toda hora para jogar os restos de lápis apontado na lixinha. Muito estilo, muito prático é o que separa os meninos dos homens. Rezava a lenda que a parte azul apagava a caneta, isso só mostra o quanto o brasileiro sempre gostou de fake news. Você usa tão pouco que não precisa nem ter, quando precisar pede emprestado. Pique, básica, azul, vermelho e preto, não precisa mais que isso. Tem gente que prefere uma ponta mais fina e usar compacto, mas sempre tem um que quer ser o diferentão. Quem tinha esse eram alguns professores e uns alunos quietos. Nunca precisei, eu circulava ou sublinhava. Isso que entupia a ponta, às vezes vazava dentro do estojo, era um melequeiro. Para que você quer levar um grampeador para a escola, você está maluco, o uso da professora? Nunca gostei de usar corretivo, eu rabiscava e escrevia certo na frente. A bola em bastão é daquele aluno metido à besta, geralmente filho da diretora.